Olá meu povo tudo bom com vocês? Diogo, enfim completamos 15 dias de treinamento, 15 dias de reality do programa Seca a Barriga, aí do seu programa Diogo Silva na TV que vai ao ar de segunda a sexta-feira de 10 às 11 da manhã programa Diogo Silva, então fechamos, 15º dia, 15 dias Diogo, eu estou aqui na rua de casa caminhando e correndo aqui, estou intercalando, é uns 6 quarteirão de ponta a ponta no final da rua subo andando e desco correndo, fechamos nos 15 dias, estou passando aqui só para deixar registrado o meu diário como todos os participantes tem que fazer, gravar o vídeo, então estou deixando o meu vídeo aí a partir de amanhã estarei na academia, já fiz 15 dias aí correndo na areia, fazendo aí uns aeróbicos agora vou dar uma mudada aí no treino e vou passar aí para a academia, então é isso Diogo, um grande abraço continuando aí agora o conteúdo, para a galera da internet, para a galera da internet dá para fazer maior conteúdo esse primeiro, essa primeira parte aí eu fiz para o programa de TV, né, e é pequeno, TV o tempo é muito curto olha o parceiro aí, me acompanhando ele resolveu caminhar comigo, vai ver, eu estou querendo me morder dois, dois, uma então pessoal, o pessoal que está acompanhando na internet, estou postando um vídeo diário aí eu resolvi fazer um diário, eu já tinha um canal no YouTube que coloca o conteúdo de músicas, cara, está doendo segurar o celular, é mole vou trocar de mão aqui, troquei de mão, está doendo segurar o celular, é mole então o que foi que eu fiz, pessoal aí que está me vendo pela internet entrei no programa do Diogo Silva, que é um programa de TV, tem nada a ver com web, nada e o tempo é curto, né, então a gente grava vídeo diário, que é tipo um diário de bordo para ele colocar no programa lá, somos oito participantes nós estamos correndo atrás de ganhar mil reais e perder peso quem perder mais peso ganha então, fechamos hoje 15 dias eu resolvi colocar, além dos vídeos que eu estava colocando na TV eu resolvi colocar também aqui na internet no canal, que eu já tinha um canal, né o conteúdo é diferente, não tinha nada a ver com o exercício mas enfim, aproveitei o canal, abri uma aba e estou colocando os vídeos lá como se fosse meio que um diário vlog, quando lá, sei lá como é que é então eu já estou com 15 vídeos que fecham os 15 dias, entendeu estamos fechando os 15 dias, 15 dias de reality nesses 15 dias aí, eu mudei minha alimentação fui na nutricionista o cara me acompanhando ali, ó fui na nutricionista e o outro perturbando ali fui na nutricionista verifiquei direitinho fiz lá os exames descobri que o meu meu organismo ele eu tenho 39 anos de idade mas o meu organismo está com 63 anos de idade se eu não me engano é 63 ou 65 ou seja já está bem mais velho, né mas a doutora falou que isso é devido ao consumo de bebida alcoólica que eu bebo de vez em quando, né então deu alterado sem contar as outras coisas deu tudo alterado porque eu estava com cento e poucos quilos então antes eu já tinha tentado fazer essa perda de peso três vezes eu meio que passei mal não sei se foi um princípio de infarto não sei bem, mas eu passei mal eu não consegui eu estava chegando em casa de moto e de repente eu não consegui segurar a moto aí faltou o ar fiquei um pouco nervoso e aí fui no médico clínico geral, né primeiramente cheguei lá o clínico a a enfermeira que faz a aquele pré-atendimento ela foi a minha pressão eu estava com quase 19 aí daí ela já já me deu um susto, né e pressão é uma doença que mata caladamente é na surdina vocês sabem disso você não sente porra nenhuma quando vê você empacota e daí eu já estava com a pressão alta aí o médico me consultou então eu fiz a bateria de exames fiz todo tipo de exame de sangue tudo e lá eu já vi que estava tudo errado não vou nem falar aqui que estava imagina gordo como é que dá o exame de gordo tudo errado aí eu fiz eletro eletrocardiograma também o eletrocardiograma deu legal agora exame de sangue deu aquela gordura famosa gordura no fígado né para quem está gordo e tal meu amigo aí eu sei que daí eu comecei a fazer exercício físico perdi uma certa quantidade de quilo só que como eu ia sozinho aí faltava ânimo sempre sozinho aí acabei desistindo e assim eu tentei mais duas três vezes até que recentemente quinze vinte dias atrás eu vi o projeto do Diogo Silva da produção do programa dele para montar um reality local para passar no programa dele né que é o seca a barriga perdendo peso daí eu ouvi e achei que seria uma boa oportunidade porque eu sou um cara competitivo aí eu pensei pô já que eu estou competindo com oito pessoas quem sabe assim eu não desista né e daí eu entrei no desafio seca a barriga para competir ganhar o dinheiro se Deus quiser e sendo uma forma de eu não desistir que aí você vê que enfim espírito de competição foi o caso então é isso eu fiz um resumo aí aproveitando essa caminhada aqui para conversar com a galera aí que já tem uma galera acompanhando obrigado aí para você que está acompanhando pelo youtube e a galera mais antiga do youtube aí deve estar estranhando é sobre essa rua aqui espera aí segura aí segura aí não sai daí não então a galera do youtube deve estar estranhando assim pô o Daniel só colocava conteúdo de música né flashback set mixado músicas coisa de dj eu não acabei com isso não vou continuar é só que seria um desperdício eu estar passando por essa fase aqui da minha vida aqui tentando emagrecer e não registrar aí no youtube não é uma novidade muita gente tem já fez aí essas dietas aí então se eu estou fazendo conteúdo para colocar na televisão falei por que não aproveitar o conteúdo para colocar no youtube também e eu mesmo edito né é de ser amadora mas dá para passar então é o mesmo edito então é isso que eu estou fazendo eu estou aproveitando os vídeos que eu coloco na tv aqui local tv aberta e estou colocando no canal no youtube também mas não vou deixar de colocar os vídeos de música não esquenta não a galera aí mais antiga só vou colocar esses aqui também só vão ser 60 vídeos já estamos esse aqui é o 15º vídeo significa que são 15 dias falta 45 dias 45 vídeos que é um vídeo diário e aí se Deus quiser o final posso ser o vitorioso valeu galera obrigado por acompanhar aí no youtube forte abraço e aí pessoal já em casa banho tomado e olha só aqui não tem é massagenzinha não tem é suplemento tá difícil arrumar patrocínio não tem sucozinho sucozinho detox poupazinha aqui não aqui na cara é na coragem e eu que estou fazendo estou sozinho então aqui ó aqui é na força de vontade olha só minha janta tá que tá crua ainda tá cortadinha aqui ó na tábua aqui vamos ver aqui agora temos cenoura tá crua cebola que eu adoro cebola batata doce repolho pimentão aqui no canto e um pimenta de cheiro como eu te falei na cara e na coragem aqui praticamente só se não fosse meus parceiros o pessoal o pessoal o Júcio Lima e a academia fisio fitness e o amigo JK Aprendimento estava só que tem suco massagem não sei o que lá igual o bomba o bomba tem aí um negócio de uma rezadeira que reza nele toda segunda-feira para quebrar as gorduras porque não tem nada disso não não tem não tem o que o Diogo tem aí que é o negócio do shakezinho que é na cara e na coragem se eu ganhar vai ser na cara e na coragem terminando aqui se você quiser fazer em casa também eu já estou acostumando comer isso aqui cenoura crua cebola crua batata doce repolho e pimentão eu vou refogar na sobra do almoço aqui tem um pouco de picadinho roi ralado sei lá como é que você chama picadinho feito com com cenoura eu vou refogar essa verdura toda aqui dentro coloquei tudo aqui na panela onde tinha a sobra do picadinho agora eu vou refogar vou temperar meu tempero está liberado tempero a gosto está liberado então eu vou colocar aqui uma pimentazinha do reino é um pouquinho de colorau tal talvez uma pitadazinha de manteiga talvez vou ver ainda e depois vou mostrar depois vou mostrar como é que ficou pronto está aqui está vendo a formacinha subindo ó só que aí temos aquilo que eu falei né que já falei antes ó beleza pessoal então eu vou ficando por aqui 15º dia 15 dias de desafio com essa janta aqui na cara e na coragem é nóis nossos parceiros a humildade é essência da vida 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 vida